Meu querido Elias, do canal Splicer. Boa noite tio Chico, boa noite a todo mundo do chat. Elias aqui de São Paulo, tudo bem? Oi lindão. Tio, seguinte, eu tava aqui numa pequena brisa, queria compartilhar com vocês. Bora. Você já parou pra pensar, como que seria a moto perfeita? Não escolher uma que é perfeita, mas se você pudesse montar uma. Motor de moto A, motor de moto B, chassi de moto sei lá, enfim. Qual é a ideia? Se você tivesse oportunidade de fazer, como que você faria tio? Você pegaria partes de moto que já existem e ia juntar num combo só ao melhor estilo Frankenstein? Ou você construiria uma moto do zero com determinadas características? Tanto de torque, tanto de força, enfim, tanto de cilindrada. Como que você faria? E se fosse escolher peças de motos que já existem, quais seriam? Já parou pra pensar nisso? Valeu, abraço. Um beijo Elias. Cara, já existem essas motos. Eu não vou dizer, moto perfeita não existe. Mas existem já essas motos sendo vendidas lá fora e que a gente não tem essas motos aqui no Brasil. São dois modelos que eu gostaria muito que tivesse aqui no Brasil, que eu teria, mas elas não tem a eletrônica que eu desejo, que é respectivamente a Teneré 700 e a Tracer 700. Essas duas motos, elas me atenderiam, então no meu perfil seria a Tracer 700, porque eu sou mais de rodovia e não off-road. Mas no caso da Teneré 700, ela pode ter uma altura em relação ao solo maior, então eu poderia me adequar mais. Mas eu teria facilmente essas duas como moto pra toda a vida. Porque eu sei que são motos com um motor espetacular. O próprio professor China já me falou que um dos melhores motores que ele já rodou, e eu concordo com ele, eu já falei isso já há alguns anos, tá? É o da MT-07. Eu já tive um MT-07. Então, esse motor espetacular, gente. É um motor que é econômico, ele é bom em baixa, assim, tem motores melhores em baixa, como o da V-Strom 650. Eu prefiro o motor da V-Strom 650, que é o mesmo que tá embarcado na SV-650, que concorre diretamente com a MT-07. Então, em muito baixa rotação, eu prefiro o da V-Strom 650. Mas nas médias e altas, putz, esse motor 690 da MT-07 é monstro, é animal. E é econômico pra caramba. É mais econômico do que esse motor em V 90 graus da V-Strom e da SV-650. Então, é uma moto espetacular, cara. A Teneré 700 e a Tracer 700. Qual, porém, não tem controle de tração, não tem mapa de pilotagem. Era só isso que eu queria. Eu não faço questão de suspensão dinâmica, o baralho, nada disso. Eu só queria mapas de potência e controle de tração. Pronto, acabou. Eu teria uma moto dessa pra ficar até... Se disser só uma moto que você pode ter e viesse pro Brasil, essas duas, a Teneré 700 ou a Tracer 700. Porque o motor que eu sei que é bom é um motor durável, econômico, bom em baixíssima rotação, não é tão bom assim, mas é bom. Então, em médias e altas rotações o motor é maravilhoso, dá pra você viajar, dá pra você botar na terra. Cara, duas motos excelentes. Então, são duas motos que eu elenco como as melhores, mas falta eletrônica. Que é uma coisa que a Yamaha insiste em não colocar. Que bote eletrônica básica. Dois mapas de pilotagem, mapas de motor, de potência. Um mapa rain e um mapa, sei lá, três. Pra uso normal na cidade, um release fire from hell power in Hayabusa. E o outro pra chuva, que diminua mais, que contenha mais a moto. E controle de tração. Entendeu? No caso do controle de tração, até colocaria, né? No caso do controle de tração, colocariam pra chuva. Mas colocariam dois mapas, pronto. Release fire from hell power in Hayabusa e o outro urbano, tá? Civil. Pronto. Retira o negócio de chuva. Seriam essas duas motos que eu toparia, sabe? Mas não veio pro Brasil. Não virão. A pena, né? Já existem. Tchau.